Adriel tem 19 anos, é atlético, conhecido como Pitbull, ele adora se meter em confusão, brigas é com ele mesmo, ele trata muito mal as meninas, colocava um contra o outro e perdia a noção das brigas, fora seus palavrões, ele gosta muito de jogar bola, no futebol, Adriel gosta de mexer com todos, chamar de perna de pau ou de perela, para algumas pessoas, essas brincadeiras não são legais, algumas pessoas, até param de falar com ele por isso, o que muitos não sabem, é que antes ele sofria agressões, habilidavam com palavrões, e ele apanhava das outras pessoas, além disso, era excluído entre os amigos, por isso muitas vezes Adriel se via até sozinho, ele se perguntava, será que eles me rejeitam porque eu não tenho uma boa condição financeira, ou por ir todos os dias para a escola com a mesma roupa, por isso Adriel teve uma ideia, se ele se tornasse agressor, em vez de vítima, ele seria aceito pelos seus amigos, com esse pensamento, Adriel só estava continuando o ciclo vicioso do bullying, na verdade Adriel não é atlético, e nem gosta muito de jogar futebol, ele é um menino normal, de estatura baixa e magro, mas essa história é verdadeira, e agora, você, vai continuar fazendo bullying? E agora, você, vai continuar fazendo bullying?